Para os amigos que estão chegando agora e se encostando aí no Balcão da Poesia, eu sou João Araújo, poeta, compositor e músico, e vou trazer aqui para vocês mais uma notícia interessante sobre o meio cultural da poesia popular. Vamos lá! Então, o Balcão da Poesia traz aqui mais uma notícia e indicação, sugestão de um documentário muito interessante. Para quem quer acrescentar um pouco mais de conhecimento sobre as origens da arte da cantoria, vou indicar aqui mais um documentário. O universo em torno dos cantadores e dos repentistas e a riqueza contida em suas memórias. É o documentário Cantorias. Esse documentário aí que está aí, essa foto, eu assisti ele todo, Cantorias, um curta, eu diria que é um curta documentário. Então, o documentário reúne uma coletânea de histórias sobre os cantadores de viola nordestinos, homens de raciocínio rápido e língua fiada, que deixaram um rastro de poesia mundo afora. O documentário utiliza diversas xilografuras animadas, muito bonito, muito bem feito esse trabalho. Tem citações de diversas estrofes de poetas. No elenco está Ariano Suassuna, Ivanildo Vila Nova, Otacílio Batista, depoimentos deles, né? Braulio Tavares, Geraldo Amâncio, Tião Lima, João Furiba. Olha aí, Geraldo Amâncio, João Furiba, Otacílio Batista, por exemplo. Tem episódios aqui que nós produzimos no nosso canal. Eu, João Araújo, poeta, compositor e músico, dediquei episódios sobre esses poetas, né? João Furiba. Então, tem outros aqui no elenco deste documentário. Dorival, Terceiro Neto, Jomacy Dantas e outros, né? É um documentário muito interessante. Fala do nascimento dos grandes cantadores, os primeiros poetas do sertão. Exemplos de alguns nomes são Teixeira, na Paraíba, Augustinho Nunes da Costa, Inácio da Catingueira, Romano de Teixeira, também os irmãos Batistas e por aí vai. Então, fica aí a dica para vocês assistirem. Cantorias é o documentário que eu indico aí, o Balcão da Poesia indica para vocês. Curtam, comentem, compartilhem isso com os amigos, que vale a pena. E não é assim que a gente propaga no boca a boca a verdadeira e boa e tensa poesia popular. É isso aí, amigos. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, literatura, poesia, declamação, literatura de cordel, então se inscreve aí no meu canal. A inscrição é gratuita e você vai estar recebendo esse tipo de informação para assistir aonde e quando quiser. Um grande abraço do João Araújo e até a próxima declamação.